Fala galera do canal, sejam bem-vindos ao canal do Tio John Hoje vamos fazer mais um vídeo daquela série É só uma ficha Dessa vez o jogo escolhido vai ser Cadillacs e Dinossauros Será que eu vou chegar em algum lugar? Vamos descobrir Vamos botar uma ficha E vamos lá, é uma ficha só Bom, a galera gostava de jogar no fliperama muito com o Mustafá, né? Bom, eu vou tentar jogar com ele porque é o que a galera jogava mais, né? Vamos ver se eu consigo chegar um pouquinho longe, pelo menos, dessa vez, né? Opa Cadillacs é um jogo que eu gosto demais, é um jogo muito bacana É provavelmente o jogo mais famoso de fliperama, pelo menos aqui no Brasil, né? É o beat'em up mais famoso do Brasil Todo mundo conhecia, qualquer botequinho de esquina tinha uma máquina de Cadillacs e Dinossauros Você jogou, eu sei disso, eu sei que você jogava também Você roubava o troco do pão e ia jogar uma fichinha de Cadillacs Eu tenho certeza disso Vamos ver Vamos aqui, os primeiros humilhos do jogo, né? Os humilhos não dão muito trabalho, porém eles costumam juntar em cima da gente Eu acho que morreu Já vi uma metralhadora aqui, eu não sei o que aconteceu, eu não vi Ficou fora do cenário Tô gostando disso. Tente me bater. Minha granada, desperdiçei a granada. Seria muito útil agora um dinossauro. Ah, começamos perdendo. Podia ter criatizado aquela granada. Vamos nos tratar essa corrida dele com um soco. Costuma ser bastante efetiva contra grupos de inimigos. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma granada... Uaaaaaaaaaaaaaa! Matamos o primeiro chefe! Sem perder nenhuma vida, hein! Estamos indo bem! O que será isso que ele falou? E agora, a segunda fase. A ilha, né? Eu já comecei tomando fumo! A gente não pode deixar os bichinhos, os humildes, acordarem o dinossauro ali, senão vai dar muito trabalho. Não pode deixar de jeito nenhum esses caras acordarem o dinossauro. Já deixei ele acordar. Apesar de ter feito tudo errado e consegui me dar bem ali. Agora estou dando sorte. Algumas vezes né. Já estou dando um azar bobo aqui. Estou vendo que lado errado cara. O melhor que está perdido vida nessa parte aqui. Esse cara aqui é igualzinho do Simon Belmont ali. Tem um corte igual do Simon. Desgraçado! Tão muito tempo ali agora em. Uma grande sapaquinha aqui que não serve para nada, só para a gente morrer. Uau sangão! O chefe dessa fase é muito chato, cara. É um dos chefes mais chatos do jogo, esse gordão. Cuidado com ele. Sempre por cima da gente, ó. O que eu falei. Pegar esse pacão dele não adianta muita coisa não, porque é muito lento. Melhor bater na mão dele. Consegui roubar, cara. Para roubar. Estou sentindo isso. Eu não sabia que ele ia me roubar. Não se sentindo. Ah, desgraçado, cara. Um pouco eu não pegava aquele hambúrguer ali, cara. Não teria perdido a vida. Caralho. Bom. Pelo menos chegamos na terceira fase, né? Meus unidos estamos querendo roubar, cara, de qualquer jeito, cara. Que dito, cara. Vou chamar o carro que nem tu tá roubando de máquina. Agora eu quero ver, malandro. Vem. Vem, pô. Cadê a marra? Cadê aquela marra de cama? Eu quero o carro. Eu via pessoas que jogavam isso aqui sem pegar esse carro, cara. Passava essa fase inteira. Sem pegar o carro. Um monstro, né? Um rato no superama. Você conhece, você sabe quem é. De repente você era um, também, e tá aí quietinho na sua. Só vendo o vídeo, né? Um, também, e tá aí quietinho na sua. Um, não. 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 O carro vai do mal. Um, não. Um, não. Não existe uma musculatura. Um carro no carro cara. Um... Toma. ... O que é isso? Estamos na terceira fase, hein? Apenas um crédito, hein? Estamos indo bem. Quarta fase. Nada mal, hein? Será que conseguimos chegar pelo menos no chefe dessa fase? Cadillac Dinossauro é um jogo excelente para fazer co-op, né? Certamente ele vai voltar depois no co-op com o tio John. Quero ver se consigo mais dois amigos para jogar um co-op aqui de três pessoas. Aí fica... Aí vai ficar bem mais divertido, hein? Opa! Uma dozezinha aqui. Vem cá conversar comigo, irmão. Vem cá! Cadê? Cadê aquela marra de pão? Isso! Não é possível isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Mas certamente Cadillac vai voltar num co-op com o tio John. Vocês podem esperar. Vou ver se eu junto aí os amigos para ver se a gente consegue fazer um co-op aí. Tá bom, galera? Por hoje eu vou encerrando. Valeu, galera? Vamos voltar no próximo dia aí com o próximo episódio aí. A gente vê outro jogo aí, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like. E se não está inscrito, se inscreve aí. Clica no se inscrever para se inscrever no nosso canal, tá ok? Nos vemos aí no próximo vídeo, galera. Um grande abraço aí. Valeu!